30 dias, no mínimo, para a confecção. Sei lá, uma caneca, posso ser mais rápido? Pode, só que eu não tenho só aquela caneca para fazer. Então, eu sempre falo, olha, 30 dias, no mínimo, para te entregar. Está com pressa, tem prazo, como que é? Às vezes, você pode até abrir uma exceção com menos tempo, mas sempre peça um prazo longo. Isso também é importante para quem está começando, porque demanda um tempo, pode acontecer algum imprevisto, a gente nunca sabe. Então, peça prazos grandes para os seus clientes. Isso é importante, porque não mostra que você está desesperada, querendo vender, mostra que você tem profissionalismo, porque o cliente A, que chegou antes, ele não pode ser passado para trás, porque o cliente B chegou em cima da hora. Então, isso é uma coisa muito importante. Seja sincera sempre com o seu cliente. Assim, você vai ter mais confiança, o seu cliente vai ter mais confiança, e você vai conseguir fechar mais encomendas, tá bom?